E o ex-presidente da República Jair Bolsonaro deve voltar ao Brasil e na coluna do jornalista Guilherme Amado do Metrópolis tem aqui ó, casa, salário e o futuro com Michele, é o que tá aqui em destaque na coluna do jornalista Guilherme Amado do portal Metrópolis. O ex-presidente Jair Bolsonaro promete voltar ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 30, exatos três meses depois de embarcar num avião da aeronáutica rumo aos Estados Unidos e se recusar a passar a faixa presidencial para Lula. Bolsonaro manterá uma vida confortável, receberá até R$ 100 mil por mês, trabalhará em um gabinete novo e morará com Michele Bolsonaro em uma mansão. Bolsonaro será presidente de honra do PL, em troca receberá do partido um salário de R$ 39,2 mil, valor do teto salarial do serviço público recebido por ministros do STF. Também será remunerado como aposentadorias pagas por Câmara e Exército. Enfim, e aqui continua a matéria do Guilherme Amado falando sobre essa volta do ex-presidente Jair Bolsonaro que vai voltar pra quê? Vai voltar pra liderar a oposição ao governo Lula? Será mesmo? Olha, na minha opinião não. Na minha opinião, Bolsonaro vai voltar como agitador, como aquele cara que desde que assumiu o mandato e até antes de ser presidente, já falava em tortura, golpe de Estado, guerra civil, tantas besteiras, atrocidades e falas absolutamente despropositadas que ele é acostumado a falar na imprensa, nas redes sociais. Claro que agora, sem o mandato de presidente, sem mandato de deputado, não tendo nenhum tipo de imunidade, talvez ele pegue um pouco mais leve. Mas não queiramos de Bolsonaro aquilo que nós queremos de outras personalidades públicas, serenidade, equilíbrio e outras coisas que fazem bem a política nacional. Bolsonaro é um agitador e é para isso que ele está voltando ao Brasil, tá certo? Essa é a minha opinião, destaque aqui da matéria do Metrópolis. Será que ele volta mesmo agora? Será que ele perdeu medo de ser preso? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. E o Moro se deu mal? Se deu mal porque o Tacla Duran delatou, denunciou o ex-juiz Sérgio Moro e foi incluído, inclusive, num programa de proteção a testemunhas. Ué, então o juiz está considerando que o Tacla Duran corre risco de vida. Será por quê, Moro? Será por quê, Moro? Porque para um juiz anexar uma testemunha, uma pessoa ao programa de proteção a testemunha, é porque o juiz, no mínimo, tem algumas razões para fazê-lo. Será que o juiz teme pela vida do delator, do Tacla Duran? Muito estranho isso aí. Vamos agora ver essa informação que foi destaque no jornal da Band sobre o advogado que disse que sofreu uma extorsão para não ser preso e denunciou o Moro. Vamos assistir. O advogado Tacla Duran prestou depoimento hoje ao novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio. Ele disse que foi vítima de uma tentativa de distorção para não ser preso durante a Lava Jato. Em 2016, Tacla Duran acusou um sócio de Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro, de pedir 5 milhões de dólares em troca de delações premiadas que comprometiam políticos e empresários presos por corrupção. Pois é, né? E esse pessoal aí que defendeu a Lava Jato, se diziam contra a corrupção, né? Aí você vai escarafunchando, vai mexendo, você vai descobrindo cada coisa lamentável que eu vou te falar. Gente, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de inscrever-se no canal e também acessar o nosso site und1.com.br. Primeiro link na descrição, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.